Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo. Muito prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Rayane. E nesse canal aqui, eu compartilho dicas e a minha rotina empreendedora. E como vocês viram, hoje estou de cenário público, gente. Quem acompanhou a saga aí sabe o que tá acontecendo. Viu o que que, né, se sucedeu pra gente estar atendendo em casa. Nossa, com essa toca, essa toca não tá legal, viu? Mas relevo, relevo. Olha, tem alguns dias já que a gente tá atendendo em casa. Eu queria até gravar pra vocês o primeiro dia de atendimento. Mas eu ainda tava assim, perdida, sabe? Não sabe por onde começar. As coisas eu ainda tava assim, errando as gametas, sabe? Por mais que eu que arrumei, às vezes eu ia pegar uma coisa por reflexo da loja ainda, assim, sabe? Eu ia em outro lugar, eu ficava perdida. Aí eu acabei não gravando. Mas hoje vai fazer cinco, cinco ou seis dias, acho que é cinco ou seis dias. Que a gente já tá atendendo em casa. Então eu já tenho assim, um pouco mais de... Não consigo trabalhar mais de boa, sabe? E aí hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco dessa rotina. Pra vocês verem como que tá sendo, ter o delivery em casa, né? Pra quem já acompanha aqui o canal há mais tempo ainda, sabe que a gente... Bom, deixa eu dar uma breve aqui, rapidinho. A gente já trabalhava em casa antes de ter a loja. Então a gente ficou, acho que uns dois ou três anos... Três anos trabalhando em casa, só delivery, conciliando trabalho e tudo mais. E aí a gente surgiu a oportunidade de a gente abrir a loja. Então a gente teve aí dois anos e meio, dois anos e meio de loja. No fim desse ano agora, de 2024, eu ia fazer três anos de loja. Mas aí, devido a várias consequências, uma delas é esse aqui, né? E aí... Tô ficando aqui com vocês. E aí, concorreu da gente fechar a loja, né? Então a gente voltou agora a atender em casa. Tá sendo um pouco diferente porque eu tinha acostumado já com a loja. E atender em casa, assim, é um pouco diferente, tá gente? Mas, vamos lá. Essa semana, desde domingo agora, eu tô trabalhando sozinha. A minha colaboradora não tá vindo porque ela tá doente. E aí, eu tô aqui em casa sozinha. Mas tá de boa, sabe? Porque essa semana... Aqui na nossa cidade sempre tem umas duas semanas, assim, que são, assim, as piores, sabe? E a gente tá nas semanas mais devagar do mês. E aí, tá tranquilo pra mim ficar de boa. Hoje é dia 24. Hoje é dia 24. Então, eu acho que a partir desse final de semana não vai dar, assim, mais uma buvoquinha, vamos dizer assim, né? Vai ser mais corrido. Porque aí vem pagamento, vem prefeitura, essas coisas assim, sabe? E aí fica um pouco mais corrido. Mas, domingo agora foi de boa. Consegui trabalhar de boa. Foi um pouquinho, assim, na correria. Mas teve, assim, os momentos mais parados, mais movimentados. Mas consegui trabalhar de boa. E vocês vão escutar, de vez em quando, um barulho ou outro. Porque tem duas freezers aqui nesse quarto. Então, como fica mais fechado, não se faz mais barulho. Mas vou tentar mexer no áudio aqui na hora da edição pra ver se dá uma melhorada. Mas se vocês ouvirem, é por causa disso. Então, vamos lá. Falta 10 pras duas. 1,52. Menos de 10 pras duas. E aí, eu já vou começar a postar aqui. Responder o pessoal. Tem algumas... Uns três pessoas aqui já mandam mensagem. Então, se a gente tá atendendo. E postar também, que a gente já tá atendendo, né? Porque precisamos, né, gente, trabalhar. Confesso que eu ainda tô, assim, um pouco meia triste. E a gente fica triste, né? Mas, tudo bem, né? São mudanças necessárias. E aí, vamos ver como que vai ser. Hoje é uma quarta. Manhã, quinta-feira, dia de folga. E aí, vem sexta, sábado, domingo. Somos dias mais... Mais badalados, digamos assim. Então, vamos lá. Acompanhar a nossa quarta de hoje. Olha só, gente. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês rapidinho como que ficou. Aqui é onde a gente monta o pedido, né? Aqui eu deixei os copos. Coloquei também aqui uma fita dupla face pra gente colocar os pedidos, ó. E aí, eu vou colando aqui, igual a gente fazia lá na loja. Aqui tem uma... Um painelzinho de medidas. Só que a gente já, né? Já deu uma espirrada de açaí por aqui. Inclusive, por lá da minha parede. Nem vi como que isso aconteceu, mas... Aí já manchou aqui meu papel. E aí, a gente colocou o freezer aqui, né? Onde fica o açaí e tudo mais. E a pia, que a gente lava a louça, essas coisas. E como eu não tenho muito espaço, aí eu tive que deixar esse batedor aqui. Batedor e o liquidificador. Falei com vocês num vídeo da mudança, que a gente ia colocar umas quatro em tomada. Por enquanto, dá pra descer só essa daqui e essa daqui. E aí, eu vou ter que descer outra. Pros dois. Porque às vezes a gente sai de batida e me puxei aqui junto. Então, a gente precisa trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Aí, não dá. Fica atrasando o pedido. E aqui ficou o freezer do nosso sorvete. Esse é o mesmo freezer que a gente usava lá na loja. E aí, ele coube aqui. Coloquei nesse cantinho aqui. E tá desse jeito. Deixa eu abrir mais pra vocês verem. Bem apertadinho. Mas, de boa. Dá pra duas pessoas trabalhar aqui tranquilo. Gente, já postei aqui que a gente tá atendendo. O pessoal já começou. Manda mensagem aqui já. Já começou. Tchau. 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 Eu tava fazendo uma batida, mas a minha mãe não precisou atender. E aí eu não consegui gravar pra vocês, mas terminei, tá? Fazer uma batida de morango, uma batida moranguinha o nome dela. E aí, ela vai geléia de morango só. Aí o cliente viu pra adicionar Nutella, aí eu coloquei a Nutella só na lateral. Enquanto isso, o WhatsApp aqui, gente, ó, tá que tá. Deixa eu responder aqui o pessoal. Por aqui, né? E já tem mais pedido aqui, ó. Esse eu já fiz, aí tem mais esse. E eu acho que vai sair mais um aqui. Esses dias eu recebi uma pergunta por que o fundo do copo tá assim, com tudo é poxa. Gente, esses copos, vai chegando uma época assim, eles começam a rachar. Todos os dois copos desse aqui que vem, original mesmo, eles racham o fundo. E aí, a gente ainda não achou aqui pra comprar, só tem na internet. E o frete só pros dois é muito caro. E aí, eu ainda não comprei, que eu tô esperando juntar um dinheirinho pra comprar outras coisas também e aproveitar o frete, sabe? E aí, como eu não acho aqui na minha região pra comprar, eu tenho que fazer esses gambiarros, sim. Aí, tá funcionando. Tá, tá dando certo. Inclusive, eu vou fazer aqui agora um milkshake de nata com cappuccino. E aí, quando eu vou fazer milkshake assim, eu nem coloco luva, nem milkshake e nem batida. Porque eu não tenho muito contato assim, ficar a mão mexendo toda hora, tá? Eu só pego um dedo aqui e tá pronto. Eu coloquei aqui uma quantidade, eu acho que vai dar. É de 500ml, meu cheiro. E aí, outra coisa também, eu falei pra vocês a questão da tomada, né, que tá ali. Acabei de fazer a batida e isso dá uma mão de obra. Eu vou ter que colocar um fio na tomada aí logo, porque um só me faz passar raiva. Agora, agora eu tenho que ficar tirando toda hora, engata e desengata isso pra poder bater. Aí, fica tomando tempo da gente, ó. Pronto, já bati aqui. Vou colocar o nosso floquinho de arroz. Pra quem acompanha aqui no canal, sabe que a gente coloca floco de arroz e milkshake. Porque eu já vi várias pessoas falando, por que você coloca isso e não sei o quê. Aí, gente, eu não sei, porque isso já é questão de região. Aqui, todo lugar é assim. Você faz milkshake e faz desse jeito. Com floco de arroz. E aí, né, já que o povo tá acostumado, a gente faz também. Mas, se não querer, não precisa colocar, não. Porque é só pra dar uma gracinha nele. E eu acho que vai faltar. Ai, vai faltar. Se não falta, a gente volta aqui de volta. No procedor. Bate mais. Pronto. Agora vai dar. O mais de boa da gente trabalhar em casa é que quando a gente não tá ali, né, na muvuca atendendo, a gente consegue ter um pouco mais de tempo de fazer outras coisas. E, consequentemente, a gente anda de touca o dia inteiro dentro de casa, gente. Quando eu vejo... Eu já tô de touca. É inevitável. Mas vou colocar uma história pra carregar aqui pra mim conseguir gravar pra vocês. Porque, foi olhar, a bateria já tá, assim, nas últimas, né, e eu esqueci de colocar pra carregar. E aí, vai acabando a bateria muito rápido. E aí, vai acabando a bateria muito rápido. Gente, saiu mais um pedido aqui, ó. Cinco acompanhamentos. Mas essa minha cliente, ela gosta de bastante leite em pó. Aí, ela sempre escolhe o leite em pó três vezes e duas frutas. E ela gosta aqui, mano, mais um pouco de adicional preparado pra ela. Leite em pó também. Então, ela gosta bastante leite em pó. Eu já vou montar ele aqui, bem rapidinho. Uma loça de bateria. Bom, eu gosto de dar as camadas, assim, bem pequenininhas. Então, eu vou colocar bastante leite em pó pra ela. Bom, eu gosto de dar as camadas. Bom, eu gosto de dar as camadas. Uma coisa que eu odeio ver é, gente, eu montando açaí sem limpar a borda do copo. Gente, pra bordeu, vocês limpam a borda do copo? Tem gente que não limpa e fica tão feio o acabamento. O copo é que tá mal feito, mal arrumado, sabe? Quando você dá esse acabamento de limpar, assim, a borda do copo, ele fica até mais bonito depois de fechado. Tem gente que não limpa. Ah, mas aí eu vou ter que ficar comprando um guardanapo, gastando um guardanapo. Mas eu penso assim, é muito melhor você investir e as pessoas, né, verem que você tem um cuidado com o seu produto e tudo mais. Se entrega, né, é uma boa experiência pra pessoa. Porque, querendo ou não, um produto mais bem acabado dá muito mais valor, né? Então, assim, limpa a borda do copo que eu sei pra ficar bem linchinho. Ó, dá pra ver certinho, cadê um pinho aqui em cima, ó. Me dá um tico tão nervoso quando eu vejo o pessoal fazendo açaí e não limpa a borda. Meu sangue ferve, gente. Eu acho muito feio. Bom, vou aproveitar e já embalar isso aqui logo, pra quando eu ver o mar chegar, é só ele pegar e entregar. Aí, eu nem tô colocando um craft, gente. Eu não sei ainda se eu vou usar craft, né, porque estou vendo ainda. Porque aqui, na verdade, é tudo muito pequenininho, sabe? Então, muito rápido. Mas, eu acho que agora, entrando esses meses mais quentes, aí eu acho que eu vou colocar tudo no craft. Só que dá muita mão de obra, né? Se precisa de mais tempo. E isso atrasa um pouco, mas... Vou ver se eu coloco no craft também. Porque a nossa cola, querendo ou não, é mais rápida. Até virei aqui. E aí, querendo ou não, nossa cola acaba sendo mais rápida. Você já coloca aí, ó. Já vai. Chega rapidinho. Então, não tem muito tempo de demorar pra chegar. Mas, eu vou ver se eu coloco no craft. Bem, menino. Não sei se é muito bom. Não sei se é muito bom. Gente, estou avisando vocês. Hoje está um dia, assim, parado, como eu imaginei que fosse. É... Claro, eu coloquei o celular pra carregar. Ainda está aqui carregando. E já são cinco horas. E eu acho que saiu uns três ou quatro pedidos enquanto o celular estava aqui carregando. Então, assim, está bem devagar. Eu já esperava que hoje fosse devagar. Porque, que nem eu falei pra vocês, sempre tem aquela época do mês, assim, que dá aquele paradeiro. E a gente está nessa época. E aí, ficou bem parado. Mas, vamos ver, né? Se a noite vai ser assim também. O... O Marco foi entregar agora, o meu esposo. Fiz dois pedidos. Se ele for levar. Eu nem filmei pra vocês. Mas, aí depois eu mostro pra vocês como que vai ser a noite. Porque, tá assim, um calor. Não é um calor, gente. Quente, quente. Hoje está aqui só as duas na causa. E mesmo assim, está parado. Gente, são seis e meia. E até agora, assim, não saiu nem o pedido. E pra ajudar, tá bem? Não tem pouco chuva. Não tem pouco chuva. Então, assim, eu já não dou mais nada pra hoje, entendeu? Não sei o que vai ser de hoje. Eu vou conseguir mostrar pra vocês. Porque já está a noite, já está escuro. Mas, já está, assim, aquele ventinho de chuva. Acho que vai acabar chovendo. E sempre que chove, a gente sabe. Quem mexe com açaí, sorvete, essas coisas assim. Às vezes, cai mesmo. Não tem ideia. Acaba caindo. Mas, a esperança do pobre é o chute mole. Vamos esperar pra ver o que dá. E olha, como aqui ficou um espaço pequeno. Não consigo colocar a geladeira. Eu estou fazendo assim. Com as frutas, né? No momento aqui, eu só estou com morango e o kiwi. Mas, o restante está guardado na geladeira. Aí, como são as frutas que eu mais uso. Aí, às vezes, eu fico usando mais. Aí, pra não ficar indo pra lá e pra cá. Eu coloco aqui no freezer. Só que esse freezer está congelando. Aí, eu deixo ali um pouquinho. Tiro. Coloco de novo. Tiro. Até, né? Até não sei quando. Porque colocar a geladeira aqui não vai ter jeito. Porque esse cantinho aqui fica onde a gente coloca os adesivos e tudo mais. Aqui, caberia a geladeira. Mas, aí, vai acabar misturando, sabe? A geladeira é maior que a mesinha, né? Então, não sei. Sem falar que fica esquentando aqui, né? Fica muito quente. Como eu não tenho ar também, não sei quando eu vou colocar. Então, assim, não vai dar muito certo. E seguimos. Estou fazendo desse jeito. Vamos ver o que vai dar. Gente, eu acho que eu descobri o porquê que está tão parado assim hoje. Como eu já falei aqui pra vocês outras vezes. A cidade aqui onde eu moro não é nem cidade. É um município. Então, assim, é muito pequenininho. São seis mil habitantes, assim, contando com o pessoal do sítio, entendeu? Então, assim, aqui dentro da cidade, se tiver três mil, quatro mil pessoas, eu acho que nem isso. E, aí, eu estava olhando os status ali, de alguns contatos aqui da cidade, e eu vi que hoje tem um casamento. Então, isso é um pessoal, assim, bem conhecido. E só pode todo mundo estar nesse casamento, gente. Porque, não, assim, está muito parado hoje. Dos dias que a gente está atendendo em casa, hoje é um dos piores dias. Ontem foi parado, mas, assim, eu estava saindo pedido, tipo, de bem meia hora. Desviscava uma hora parado, mas aí já apareceu pedido. Agora, já tem, assim, ó, duas horas em seguida. Porque o último pedido foi cinco horas, e agora já está dando umas sete horas. Então, assim, bastante tempo parado, assim, em nenhum pedido. Ai, ai, gente. Como que está aí na cidade de vocês? Porque aqui, está tão devagar, mas tão devagar, meu esposo foi lá no centro, lá, fazer umas entregas. E dizer, assim, que passe em frente das lojas, está todo mundo por lá de fora. Assim, todo mundo fala, funcionário. Todo mundo sentado ali, sem fazer nada, porque não tem cliente. Não tem gente na cidade. E eu nem estou saindo de casa, né? Eu fico só em casa, arrumo as coisas, tudo mais. Porque, aí, de manhã, eu tenho que arrumar a casa, fazer o almoço, arrumar tudo certinho. E, como eu também não posso ficar fazendo muito rápido, essas coisas assim, porque a minha gravidez não está 100%, então, assim, né, tudo que eu faço é mais devagar agora. E, aí, eu nem saio muito de casa, porque nem dá tempo. E, quando eu saio, eu vou no hospital, para fazer os exames da gravidez. E a chuva começou, gente. Começou a chover. Então, assim, eu não sei. Acho que não vou esperar nada de hoje. Nem vou criar expectativa, porque ontem eu fiquei tão preocupada. E eu continuo preocupada, né? Porque esse negócio de não vender deixa a gente, assim... Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? E, ainda mais agora com a chegada do neném, então, a gente fica muito preocupada. Até não sei que horas. Então, hoje, já é que ele precisa que não dá para você esperar nada. Além de ter cavamento. O pessoal vai comer de criança. E ainda está chovendo? Quem vai lembrar de tomar açaí, gente? Ai, por aqui, se eu... Na cidadezinha, pequenininha... Qualquer coisa acerta, gente. Tem uma festa, tem alguma coisa. Tem um campeonato de futebol, por exemplo, alguma coisa assim. Já acerta. Porque todo mundo fica entertido com aquelas outras coisas. Ninguém vai lembrar de tomar açaí. E é, tipo, muito pequenininho. Todo mundo conhece todo mundo. Né? Aí fica assim. Aí eu fico nessa. Mas, eu estou pensando em algumas coisas diferentes. Para mim fazer. Não sei se eu vou dar conta, gente. Porque eu já estou, assim, na reta final, praticamente. Eu estou de seis meses e meio. Quase sete. Mas duas semanas já é de um sétimo mês. Então, provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou estar... Eu acho que de... Faltando uma semana ou... É, acho que... Uma semana ou na primeira semana do sétimo mês. Então, assim... Vai passar... Estou passando muito rápido. E daqui a dia eu já estou de neném, né? E não sei se eu vou conseguir colocar todas as minhas ideias em prática. Mas, claro, querendo colocar algumas coisas diferentes. Que é... Posso deixar de ler? Quer tratar de ler? Para fazer o ponto? Meu Deus. Ó, a gente fica parado. Dá uma fome. E eu acho que isso não é causa. Mas... Vamos lá, hein? Vamos ver o que vai dar hoje eu mostrando para vocês. Gente... São nove horas. 21 horas. E daí na hora que eu falei com vocês que eu não teve um pedido. Agora que apareceu aqui dois copos de 300 e uma batida de açaí. Mas... Está dentro... Desde as cinco horas da tarde. Sem pedido. Seis, sete, oito, nove. Quatro horas. Uma batida gourmetzão de 440 ml. E essa batida é a batida gourmetzão. Aí, ela é tipo um copo casadinho, assim, de creme de ninho com Nutella. Aí, eu passo metade do creme de ninho. Então, eu vou fazer a metade do copo. E aí, metade para cima. E eu passo de Nutella. Vou fazer aqui agora os dois copos que é junto com a batida. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. Então, gente. Essa batida aqui é uma batida Nult, que é uma batida de Nutella. de 770 ml porque o leite é um pó o leite também já está aqui no fundo e agora é só bater gente, eu não mostrei mas eu coloquei Nutella aqui também pra bater e como ela é uma quantidade maior aí eu coloco um pouquinho mais 40, 45 gramas e aí eu passo também na lateral do pó saindo mais mais um pedido aqui é o copotelo também de Nutella eu passo a Nutella na borda do copo esse copo é um copo gormelho e aí eu estabeleço um padrão pra todos eles que tem osso também na linha e aí todos eles são no tamanho de 440 porque assim fica melhor pra você precificar, entendeu? e é um tamanho assim razoável porque o de 500 ml ele já é bem grande se for uma pessoa que não come muito vai ficar sobrando e o açaí congelado vocês sabem que ele não fica muito bom, né? e aí o outro tamanho que eu trabalho é o de 400 mas o de 400 eu já acho muito pequeno esse é o de 500 esse é o de 400 e esse aqui é o de 440 pra vocês verem tá vendo? parece que esse já fica muito pequeno então esse aqui tá no meio dos dois, entendeu? tá o tamanho ok e aí eu peguei e defini o padrão pra ser um único padrão de tamanho e aí consequentemente fica melhor pra você precificar mais fácil e aí e aí esse que eu vou fazer aqui agora é um copo negrito aí eu coloquei aqui aí eu coloquei aqui as bolachinhas e o creme eu faço ele na hora aí eu uso o creme de ninho e as bolachinhas já que eu tava falando pra vocês a memória do meu celular acabou e aí eu tô fazendo aqui o copo negrito que eu tava falando, né? coloquei o creme de ninho e as bolachinhas aqui e aí eu só quebro elas e misturo certinho pra ficar bem quebradinho e faço o creme o creme fica às vezes mais escurinho às vezes mais clarinho e depois de uma quantidade a gente coloca aí eu coloco o morango e coloco o açaí e depois eu coloco a motela na borda aí a gente vem com a motela e eu vou tirar o pó e agora pra finalizar eu venho com o creme ele fica um creme escuro e assim o mistério da bolacha pra gente não fica muito bonito mas fica gostoso esse é um dos meus corpos preferidos eu também gosto muito dele e aí eu coloco a nutela e aqui em cima também vai e raspa de chocolate e vai também um pouco do morango e aí em cima pra finalizar também quando a gente era lá na loja a gente colocava assim né copinho assim fazia mais ajeitadinho né porque como às vezes era na loja fica mais é bonitinho mas aí eu só coloco em cima assim como tem que tampar né e a gente vem e fecha aí eu vou até adesivar esse aqui porque o cliente vai vir buscar e eu vou deixar pronto quando ele vem já tá tudo certinho coloco também uma colherzinha essas colherzinhas aqui são muito boas gente reforçadas e elas também tem umas cores bonitinhas sabe e pronto provavelmente esse vai ser o último pedido da noite gente e agora eu vou arrumar aqui as coisas porque ficou um pouquinho bagunçadinho né guardar aqui e já vou arrumar porque já é 10 horas adivinha gente coloquei as coisas na pia lá pra mim já lavar e o celular começou a tocar aqui e tá saindo mais um pedido então como hoje foi muito devagar vou aproveitar e vou pegar esse pedido né porque vocês sabem né a gente tem que aproveitar essa oportunidade com a vida do cidadão por mais que tenha passado do horário mas ainda é 10h06 então ainda dá pra pegar o pedido e eu só tô esperando o cliente aqui escolher e aí eu já mostro pra vocês o que que é gente o cliente escolheu aqui dois copos aí são dois copos por mês também é um é o negresco um valdante que eu acabei de fazer e o outro é uma sensação aí eu já vou aproveitar que os dois juntos né porque eu já tô aqui já faço um embalo e os dois é parecido o meu pai e já faço junto e aí e aí e aí Gente, finalizamos a noite. Deixa eu ver que horas que é. Nem sei que horas que é. 10h35 agora. Eu terminei aqui de lavar a louça e falta o chão pra limpar. Mas não vou limpar hoje não, vou deixar pra limpar amanhã. Porque amanhã é quinta-feira e aí é folga, né? Então eu já vou aproveitar pra limpar a minha casa. Aproveito e já limpo aqui, porque querendo ou não faz parte da minha casa. E finalizados da noite, gente. Gente, nem sei quanto pedido que foi, mas foi bem pouquinho. 10h35, uns 20, 25. Olha lá. Nem sei. Eu acho que o filmar nem lançou tudo no sistema ainda. Ele tá ali fechando o caixa. E é isso. A nossa quarta-feira foi assim. Praticamente todos os pedidos que teve eu filmei pra vocês. Acho que ficou faltando uns 4 ou 5 pedidos só pra filmar aqui. E foi bem devagar hoje, gente. Foi assim... Um dos piores dias depois que a gente começou a atender delivery, né? Mas vamos ver se vai melhorar. Eu acho que sim, porque tem algumas épocas do mês que sempre são assim, mais devagar, sabe? Então eu espero que passe. Mas já vou finalizar o vídeo aqui com vocês, porque hoje eu estou com fome. E já é tarde, né? Tem que tomar banho, dormir. Que amanhã é um dia de folga, entre aspas. Mas amanhã é dia de arrumar bagunça. Essas coisas. E então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra vocês se sentirem aí na rotina, sentirem na pele, como que é o negócio. É tenso. Não é esse mar de rosas. Mas é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.